Boa tarde amigos e amigas que sempre nos acompanha, boa tarde não, bom dia ainda, bom dia amigas e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, a gente estamos aqui pelo centro da cidade de Salgueiro, Pernambuco, véspera de Natal, né, movimentação pelas ruas de Salgueiro, hoje está tendo feira, né, na cidade de Salgueiro, dia de feira, dia de feira livre hoje, sexta-feira, a feira antecipada, né, foi antecipada para hoje por conta de um feriado, se eu não me engano, amanhã aqui na cidade de Salgueiro, portanto foi antecipada essa feira de Natal, na sexta-feira, então o pessoal está se movimentando, a gente está dando uma volta geral, já colocamos ao vivo, aqui na TV Vaqueira hoje mostrando um pouquinho da cidade, ó, aqui a gente está na avenida da ACS, né, a ACS fica ali na frente, ó, seu Hélio ali, seu Hélio, seu Hélio Júnior Transportes, chegando em Salgueiro agora, vindo lá de Serra Talhada, nosso amigo Hélio Júnior Transportes, ó gente, ali o pessoal está vendendo arreio de cavalo, vocês estão vendo ali do outro lado, arreio, é muita gente nas calçadas, é, caminhando, indo nas lojas, comprando roupa, comprando, fazendo feira, né, feira de Natal, o pessoal vindo aí antecipado da cidade de Salgueiro, que hoje está com uma boa movimentação, algumas pessoas é circulando, aqui não é bem, é a área mais central, tem uma rua aqui por trás, que é uma rua mais movimentada aqui, é uma avenidona aí de passagem, e aí passa muita gente aqui nessa avenida. Então é isso gente, aquele abraço a gente está dando uma volta, mandando aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, Carmo Joás, TV Vaquira, e a mensagem ali, só Jesus salva, amém, ali no carro, chegou o carro, passagem parou, está naquele carro ali atrás. Então é isso gente, ó, o pessoal se movimentando, uma boa movimentação de veículos, aquele abraço a todos vocês que estão fora, né, matando aí saudades da cidade de Salgueiro, e quem não conhece, conhecendo através aí da TV Vaqueira, conhecendo um pouquinho mais da cidade de Salgueiro, TV Vaqueira, que tem o ali ó, a frase ali, só Jesus salva. Então eu vou terminar até com aquela frase aí, tomara que ele deixe aí no vídeo, essa frase aqui que eu vou mostrar aí a todos vocês, ali naquele carro. Não, meu Deus, parou de mim. Então é isso gente, aquele abraço, Carmo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.